Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados ao vivo DJ Diego Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos da prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos DJ Diego Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos da prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 DJ Diego Exclusivo Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois em que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Dança mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez DJ Diego Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois em que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Dança mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez É tudo pra mim Consegue me ouvir Essa canção eu fiz Só pra você Vem! DJ Diego Exclusivo DJ Diego Eu tinha medo De encontrá-la E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente Ver um recomeço Do que teve fim Ao crer lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei Mas sorrindo Doeu Mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo encerrar O nosso romance Acabou Num passe de mágica Fomos personagens Dessa história trágica Fomos namorados Todos somos ex Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar Foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Fadece por três Eu tenho a emenda Pra juras Que você quebrou E o tempo Não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do teu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado É faltar pra queijo Estamos novamente Deslivos Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Por nós Por dois Eu Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois Eu DJ Dico O nosso romance Acabou Num passe de mágica Fomos personagens Dessa história trágica Fomos namorados Todos somos eles Foi muito melhor Ficar sem Do que Ficar com Tentar Foi um erro Acabar Foi bom Quem gosta Por dois Padece Por três Eu tenho A emenda Pra juras E você Quebrou E o tempo Não para Por causa Que a gente Parou Eu era Refém Do teu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado É gola pra quê Estamos novamente Livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu Chicão dos teclados Ao vivo DJ Diego DJ Diego Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.